Eu voltava para São Paulo ontem e pintava esse projeto, essa ideia de praça colaborativa e eu fiquei, né? A gente criou um monte de plataformas, é muito mais simples do que parece, é gerar dinâmicas digitais participativas no espaço público, invadir o espaço público e em lugar de ficar no sofá, no Facebook, eu curti, não curti, realmente usar as plataformas para a galera se encontrar no ciberespaço e no espaço público, no novo espaço híbrido. É um pouco o que eu vim falar aqui no Rio. A gente criou um page com documento colaborativo de trabalho, abrimos conta do Twitter, já tem hashtag bombando o Wikipraça, temos galeria do Twitter, que é fotografia, dá para fotografar as memórias, dá para fotografar muitas coisas que a gente vai criar, temos uma página do Wikipraça, vamos deixar senhas abertas para que qualquer pessoa fotografe, bote as fotos lá, a gente não é dono na parada, não tem hierarquia, não tem chefe nesse movimento do Wikipraça, a gente tem uma página no Facebook, temos YouTube para filmar, a ideia por um lado que ele falou é resgatar a memória da praça, entrevistar pessoas, e também o desejo, o que a gente quer nessa praça, tudo bem que a gente gosta da São Salvador, mas dá para melhorar bastante, dá para criar a plataforma, mas a gente sonha, tem uma pessoa imprimindo umas praças em 3D, com impressões 3D, que a gente vai brincar lá, com nego, com coisas que a gente quer na praça, vamos firmar, e tem uma galera ativista criando ferramentas digitais, para pedir para a prefeitura, pedir para políticos, ou seja, que essas dinâmicas digitais venham para o espaço público, para o espaço físico, e que justamente o que eu ouvi falar aqui no vídeo, é que a internet já não é aquele canto separado do mundo real, da praça, já não é aquele quarto que você está lá curtindo as fotos do seu amigo, internet é um novo espaço híbrido, a vida híbrida, agora, né, então essa dinâmica de rede, empolgante, participativa, Wiki, essa Wikipédia, que qualquer pessoa pode abrir uma entrada, e essa entrada pode bombar tanto, como uma entrada da Coca-Cola, é um pouco a ideia interessante, tem algum vídeo, tem outras que não, mas, o que seja, tem abaixo ou na cima, todos podemos criar petições, eventos, seja a Wikipraça, é uma atividade, é um evento, é uma plataforma coletiva, é um processo colaborativo, qualquer um de vocês pode criar coisas, compartilhar, temos hashtag do Twitter, temos fotografias, temos vídeos, temos um blog aberto também, com aquele pessoal para escrever, um pouco de aberto aí, né, plataformas digitais abertas para incentivar a vida aqui na praça, né, para criar uma praça melhor entre todos, e para pedir para os políticos o que está faltando, o que a gente quer, né, chega de praça verticais, concreto, antes e depois das seleções, vamos pedir o que a gente quer, né, porque a gente paga impostos, e um pouco vai por aí, é super aberto, nada, esse aqui é o blog, é, tem o blog, Twitter, a gente fez tudo em 24 horas, tem que melhorar tudo, tem o Twitter, Facebook, tem Flickr para a galera fazer fotografia, mas dá para documentar a praça, qualquer dia, de manhã, na tarde, fazer reportagens, fotógrafos, o que for, né, dá para filmar curtas, dá para filmar cinema, dá para filmar o que for, ou seja, está tudo super aberto para a gente interagir e gerar um conteúdo entre todos, né. Ah, e também a ideia é gerar todas essas ferramentas abertas, livres, para que depois, qualquer praça do Rio de Janeiro possa se apropriar das ferramentas, e ter uma WIC praça Madureira, WIC praça Copa, WIC praça Santa Tereza, tudo vai ser código aberto, tudo vai ter, vai estar, a gente vai trabalhar para criar ferramentas para todas essas praças, né, ou seja, esse aqui é um protótipo e a WIC praça, com aquele pessoal do mundo, né. Existem outras experiências do mundo aí, que praça e tal? Sim, 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 sim